Eu sou campeã e desci com muito orgulho de coração É vitorioso, é da Paraíba, ex-campeão Eu sou campeã e desci com muito orgulho de coração É vitorioso, é da Paraíba, ex-campeão É um campeã e desci, sempre na frente, terra, sede, chegada É vitorioso, é de decisão É o campeã e desci, campeã e desci, campeão É vitorioso, é de decisão É o campeã e desci, campeã e desci, campeão Somos torcida vibrante, a força guerrida Sou rubro negro, a paixão da minha vida Somos torcida vibrante, a força guerrida Sou rubro negro, a paixão da minha vida Upo, upobuat Upo, upoi, meu trabalho Upo, upoi, miga e desci, campeão Upo, upoi, boquião Upo, upo-agrida Upo, upo, uporiso, i Ads amazon Tuvo, upois, e desci, campeão Upo, upois e Chicano Carlos grazei, verdad, eu acabei